Com eles, MC Cabinda e Paz Laneio, agora! 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 Com eles, 16,777, agora! Toma des ninhos,!! Secava o vencemante, x4 Eu gostei do amor de tuha Сейчас Secava esta samba olha grande Minha senhora a shaken Agora esta senhora não se deteriora Eu queiro preciso do meu corpo Nos enemigos vão ter nosFE Me inscreva no canal Ocuyoca que eu tenho a equipe da Citi, poison da Mugonzi Na minha garganta quita 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 aquela fonte de te aborre Seu forte é a vitória, Ocuyoca é a polícia Ocuyoca é a polícia, a equipe da Itali A minha amiga, ela se torna a stirrui E morreu na FC Porto Melodia, o Seal está com o caso, o Seal ta, o especial Cabina moto, quando tem um tiro a menina No pequeno tem Manchino é a peça than missi O Congo é uma topessi, é o Fale e eu mesmo Ora, essa rapa mona drone, eu nem me dão com o outro Norte motor no microfone Ame pam, bongo, e no socana Llanhanas Dragô Dragon eh Dragon eh Dragon eh Dragon eh Dragon 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 Dragon